Duas mulheres e mães deixaram os empregos para poder cuidarem dos filhos bem de pertinho. Mas como não está fácil para ninguém, Rubi e Adriana se conheceram numa pracinha perto do condomínio delas e viram que tinham algo em comum, muito em comum. Foi aí que começou a parceria. Como elas estão ganhando dinheiro, agora no quadro não está fácil para ninguém. Delicadeza e precisão em cada produto. É do artesanato que a Rubi hoje garante parte da renda da família. Depois de 15 anos trabalhando na área de vendas, ela decidiu voltar a se dedicar a essa paixão antiga para poder ficar mais perto da filha. A vida profissional da Rubi mudou depois que ela ficou grávida pela segunda vez. Ela trabalhava muitas horas, chegava inclusive a viajar para outros estados. Como a filha começou a ficar com alguns problemas de saúde, a Rubi decidiu então pedir demissão. Ficou em casa para acompanhar o crescimento de perto. E aí, como não está fácil para ninguém, ela decidiu então trabalhar com o artesanato. Algo que ela tanto ama. A paixão da Rubi pelo artesanato começou cedo. Ainda criança, ela já gostava de modelar peças. Foi crescendo e começou a fazer presentes para os familiares e amigos. Ela nem imaginava que um dia ia trabalhar apenas com isso. Que deixaria o emprego e que essa seria uma nova profissão. Foi graças ao artesanato também que a Rubi a conheceu a Adriana. Hoje sócia no negócio. Elas moram no mesmo condomínio. E um dia, por acaso, descobriram que tinham uma paixão em comum. Uma tarde, na pracinha, eu fui levar a minha neném e essa minha amiga, minha vizinha, ela foi levar o filhinho dela também, a gente conversando. Ela comentou que ela fazia saboaria e tal, e eu falei que eu fazia os biscoitos. Aí começou a nossa parceria. As duas com objetivos parecidos. Exatamente. De ter uma renda, né? E estando com os filhos. Rúbia e Adriana estão na Bibi Biscuit Decorações há dois anos. Produzem várias lembrancinhas e opções de presentes. Aqui, um trabalho complementa o outro. Falei assim, nossa, que bacana. Tipo, eu super gosto de biscoito também. Até faço umas pecinhas, só que sou, tipo, mais amadora mesmo. E a gente conciliou a parte do biscoito com sabonete, mais a perfumaria. E tem, a gente monta feira, vende pela internet. Tá indo, devagar e sempre. O ateliê é na casa de cada uma. E elas se revezam ao longo da semana. Os produtos são vendidos a partir de cinco reais. O Natal é o período em que elas mais vendem. São kits de sabonete e hidratante. Papai Noel de biscuit e várias opções de presentes. Pra essas duas, o plano B deu muito certo. E ainda dá cor e cheiro para o Natal de muita gente. Deu certo, lógico que ainda não tenho a renda que eu tinha na indústria. Mas é o suficiente hoje para eu poder cuidar dela e ter a renda, né? E ter o trabalho e posso cuidar dela da melhor forma. Tá dando super certo, assim. A gente, é um prazer fazer, né? Poder estar em casa, conciliando, tipo, a família, tomar mais tempo com a família. E conhecer gente na feira que é bem diferente de um laboratório que é sempre fechado, assim. Era tudo que já estava bem saturado. E hoje eu estou bem feliz. Tchau.